O PSDB revolucionou a educação no Brasil. O programa Toda Criança na Escola trouxe para a sala de aula quase 100% das crianças entre 7 e 14 anos. Além disso, foram criados os Saeb, o Enem e os PCN para avaliar e garantir a qualidade do ensino nas escolas de todo o país. O PSDB fez muito pelo Brasil e vai fazer um Brasil melhor. Legenda por Sônia Ruberti